Oi oi tudo bem com vocês pessoal hoje tem uma receita que supimpa uma receita super nutritiva maravilhosa é uma receitinha lá no tempo da minha avó de feijão com torresmo pessoal é tudo tipo essa receita vou mostrar torresmo pra vocês olha meu torresmo teve um vídeo meu aí que eu falei da banha de porco eu ensinei como você fazer esse torresminho aqui ó ele fica bem sequinho e agora a gente vai fazer um feijão com esse torresmo que fica uma coisa assim uma comida dos deuses mesmo nessa receita que eu vou estar passando ela é muito nutritiva é um prato é uma refeição completa vamos lá em uma panela de pressão você vai colocar meia cebola picada não precisa adicionar gordura aqui nem óleo nem nada tá coloca a cebola você vai colocar um pouquinho de sal uma pitada de sal eu estou usando aqui o meu tempero verde o sal aí é a gosto tá eu já liguei aqui o fogo da panela eu vou estar utilizando também o açafrão vocês sabem que eu já fiz vídeo aqui sobre o açafrão e eu coloco açafrão em todas as minhas receitas e aqui tem uma colher de sopa de açafrão olha lá como ficou e agora eu vou estar adicionando aqui o torresmo aqui tem aproximadamente 100 gramas de torresmo eu ensinei aí como faz esse torresmo depois de dar uma leve refogada você já pode estar adicionando aí o feijão eu já coloquei água aqui no meu feijão e aqui tem aproximadamente meio quilo de feijão vou colocar mais água vou colocar mais um pouco de água e agora eu vou estar tampando aqui a panela e esperando aí uns 20 minutos bom já tem uma meia hora que tá aqui eu vou abrir aqui agora para gente ver como é que ficou humm olha lá gente do céu que maravilha tá bem quente ainda mas ficou bem gostoso gente eu vou colocar ali no prato agora para experimentar o feijão cozinhou bem tá bem molinho e aqui ele já está pronto para comer olha lá o pedacinho de torresmo o torresmo depois que ele passa por esse processo ele fica molinho o e aí o o